Define atletas para o Mundial dos Estados Unidos. O que existe de melhor na luta de braço estará presente em Mogi Guaçu neste final de semana durante a realização do Campeonato Brasileiro. Estão confirmados 400 atletas de 19 estados. A Confederação Brasileira espera o excelente nível técnico dos competidores. Nós estamos esperando o melhor brasileiro dos últimos 10 anos. Porque nunca teve tantos atletas pretendendo vir. Virão 400 atletas, nós estamos esperando. A luta de braço cresceu muito no Paraná, no Rio de Janeiro e Minas Gerais. Que antes era muito concentrada no estado de São Paulo. Cresceu muito nesses outros estados. Então o nível do campeonato vai ser muito alto. Ao mesmo tempo da realização do Campeonato Brasileiro, acontece a seletiva para o Mundial da Categoria, que será realizada em Virginia Beach, nos Estados Unidos, em outubro. A Confederação Brasileira de Luta de Braço usa o Campeonato Brasileiro Interclubes como referência para montar a nossa seleção. através do resultado dos campeões brasileiros que nós montamos a seleção. Vai estar em Virginia Beach no final de setembro, começo de outubro, representando o Brasil no Campeonato Mundial de Luta de Braço. Os lutadores aproveitam pouco tempo antes da estreia para os treinos finais. Márcio Barbosa é quatro vezes campeão mundial e vai em busca de uma vaga para os Estados Unidos. A minha vontade é ganhar, inclusive, nos dois braços, né? Eu venho ganhando aí há oito anos consecutivos e quero manter essa hegemonia. E suas chances? São boas. São boas. Devo ser considerado o favorito da categoria. A atleta Cristina Menendez também é quatro vezes campeã mundial e é uma das esperanças de São Paulo. O Campeonato Brasileiro é o maior campeonato nacional que nós temos. A gente investe bastante, treina o ano inteiro na expectativa desse campeonato. Chega perto já vai dando aquele friozinho no estômago, né? É muito importante ganhar, até porque eu tenho uma expectativa de ir para o mundial e preciso ganhar, né? E apenta campeonato. Eu quero, eu vou batalhar para isso. Nesta competição, duas novidades. O exame antidoping e o campeonato para portadores de deficiência física. O ano passado nós começamos a realizar antidoping. Esse ano vamos realizar novamente porque o esporte precisa se desvincular das drogas. Só parar esse negócio, só ganha quem toma. Isso é uma ignorância, isso é a incapacidade de alguns técnicos em fazer uma periodização correta do treinamento, em treinar direitinho seus atletas, leva a esses conceitos idiotas. Então, a Confiração Brasileira Luta de Braço, nós reprimimos o DOP mesmo, nós temos medidas de desincentivo ao uso de drogas dentro do esporte. Além do Campeonato Brasileiro, vamos ser o terceiro Campeonato Brasileiro para portadores de deficiência física. Exatamente. A nossa expectativa, né? Com esse ano, como é o terceiro, a divulgação do Campeonato para portadores de deficiência física aumentou bastante. Então, em média, tinha 40, 30 participantes e acredito que nesse brasileiro vai ter a participação aproximadamente de uns 50 deficientes físicos. Inclusive, o Brasil é primeiro em ranking mundial para portadores de deficiência física, ganhando ainda os dois mundial por equipe. E a Rússia, eles já vinham atrás da gente com força total para arrancar o título da gente. Então, a gente está se reforçando mais ainda para não perder o título.